Música E aí, seus pescadores de meia tigela E aí, seus pegam a nada Ah, salsichão e pão, foi só o que pegaram Que barbaridade Mas o lugar é muito, show Só espia Olha aí, vou dar uma geral Para vocês terem uma ideia Trilho do trem A ponte Anitta Garibaldi Olha os morros lá em cima, que bonito Olha aí Que lindo, cara Bonito, né? Ah Vale um like essa imagem, né gente? Olha aí Ponte da Cabeçuda Olha aí, que show Quase abrindo a temporada da pesca do camarão aqui Mês que vem Aí, que show Pessoal pescando ali adiante Tarrafa Pelo jeito, aqui dá para tarrafear em todo Todo esse percurso aqui Olha o tarrafinho na água Olha aí Se bobear dá para ver o peixe na água Show de bola Ah, ela vai para pedra Deixa eu cansar então Deixa eu cansar então Feche bom, hein? Ó Beleza Ah, papaterra é grandão, cara Olha aí Esse é bonitão Olha aí, gurizada Papaterra Esse é o gruto Porrada E vai direto para pedra, cara Bonitão, hein? Olha aqui Um mais É Ah Ah Cravado pela orelha Foi só na fisgada, ó. Bem de pertinho aí. Mordeu com tanta força que pegou de lado. Ele foi sair depois da mordida e se ferrou. Bem nisso. Vai para o balde. Aí, Luciana. Pega até pela orelha, cara. Vai. Até pela orelha eu estou pegando. Olha, é boa. Boa tudo. A bormilhinha, vai ver se tem alguma problema aqui, né? Vai de boa. Não? Vai de minha cabeça. Vai ter uma coisa para começar a chegar a bormilhinha. Olha o pé. É o pão. É o pão. Olha o pão, cara. O bagre, ó. Uau, prata. Esse, não é? Ele. É o bonitão. O Luciano é que gosta deles. O Luciano é, mano. Bagrinho. Diretamente do México. É o bagre. É o bagre. É o bagre. É o bagrão. É o bagrão. Olha o bagre. Sai aqui, ó. Tiro. Foio. Foi. Foi assim. Chegamos aí, pessoal. Sete horas da manhã. Fizemos uma viagenzinha até longa, né? Para pescar aqui na cabeçuda. Cabeçuda é nós, né? Que ficamos por aqui Está dando pouco peixe Mas não dá nada É um lugarzinho diferente Lugar bonito Deu bastante papaterra Coisa que a gente nem imaginava Mas é assim, a gente não conhece o lugar É a primeira vez Já consultamos bastante o pessoal aqui Para saber o que pega, o que não pega Pega curvina Quando tem curvina, sai curvina grande Até o pessoal aqui da peixaria Falou para a gente Semana aí saiu curvinas bem grandes Não está sendo hoje Mas está na água O material é pesado O material é mais leve para a terra E o vídeo é assim, gente É para mostrar para vocês Que qualquer material para pescar Não tem essa De o cara é bom O cara é esse e aquilo É só pegar o sistema do lugar E botar e pescar Molinetezinho aí Que nem o nosso Coisinha simples Molinetezinho elite 4 mil, 2 mil Material pequeno, leve Aí o Luciano lá com a varinha curtinha Também Outra varinha lá Não importa o tamanho da vara Não importa Brincar é o que faz parte É verdade Não, é sério Não, isso é para mostrar Que todo mundo pode pescar Todo mundo É só ver o sistema do lugar Qual é a isca que usa Qual é o material que está usando Não tem essa De ah, tem que ser um molinete Tem que ser uma carretilha Isso, né Não tem Todo mundo pode pescar Até a linha de mão Linha de mão está valendo também É muito bom de pescar Com a linha de mão Uma varinha cravadinha no barranco Linha de mão Dando aquela puxadinha Ah, a varinha batendo assim Que coisa mais boa Oh, é bom demais Vamos fazer uma dessas Linhazinha de mão no rio Cravadinha ali Um cortezinho em cima Linhazinha cravada Só chulhar a puxadinha na água Ah, é muito bom É isso aí mesmo Todo mundo pode pescar Vai sair um pouquinho lá Vai sair um pouquinho lá Não vai sair mais um papaterra lá Já deu uma batida Vai ficar? Vai, vai grudar Vamos lá ver se pega Aí, ó Vai, que cola Olha que colou, hein Aí é ele Vamos ver o que que é Papaterra Vamos ver o que que é Papaterra Parece o papaterra Chega até ao vivo e a cor Na sequência Assim que é a trilha Eu acho que é outro papaterra Ou o bagrinho, né Quem sabe Vamos ver se vem É o bagre Vamos ver se vem Vamos ver se vem Olha o pé Não vai pra pé Não vai pra pé Não pesou nada Acho que até soltou Vem lá, ó Aê, né Grande Vai, o maior, hein Vai, o chaveirinho gigante Esse vai pro Luciano Aê, Luciano Aê, Luciano Esse eu ofereço pra ti, Luciano Esse aí é só uma gota de soia aí, rapaz Luciano soia Não é o Luciano casal do trecho É pro Luciano soia Esse é pro Luciano soia Nosso amigo aqui, ó Soia Só uma gota de soia Nossa, olha aqui Quase o tamanho do anzol Ele é bonito Na carinha dele é Vai, criança Volta pro parquinho, amiguinho Isso aí, cara Que vale o divertimento É isso aí Valeu nosso sábado Num lugar bonito Ah, é Com certeza Viagem tranquila Graças a Deus É Show de bola É isso aí Fica aí com a gente E segue o vídeo Isso Isso Primeiro e feio Que bichinho mais feio, rapaz Se alguém souber o nome desse peixe aqui, ó Deixa nos comentários Extra-terrestre Não, extra-terrestre Parece o ET, cara O ET de barjinha Ah, coisa mais feia O ET de laguna É o ET de laguna Tira eles Não Olha o ET de laguna Olha a boca Olha a boca Coisa mais linda Acho que eu vou até pegar com a luva, cara Quando é feia Pega com o pano Cruz Credo Tem dente, velho O que será isso, velho? Se alguém souber Deixa aí nos comentários, ó Olha de pertinho Vou botar aqui bem na luz Vou botar aqui pra vocês verem Me diz o que que é isso Não é tão feio, né, cara? Até bonito Ele é diferente Ele é bonitinho Ele é diferente, ó Mas a cabeça parece Olha a cabeça Tem até guapa, velho Tira aí, velho É um peixe de pinga Não, olha a coisa feia, Alisson Olha a cabeça Ah, é, você é um peixe de sapo, né? É um peixe capeta Ai, ai, a gente segue isso Esse é o legítimo mexicano Era o diablo Era o diablo, né? Olha, vem Vem Vem, bicho É bom É bom Vamos ver o que é Vamos ver o que é, papaterra O papaterra melhorado Olha, tá bom Uma dobradinha Dublê Mais um dublêzinho Show de bola Isso aí, papidaleira Mais um pra casa Valeu, pessoal Pesca de hoje foi essa Já vamos começar a recolher o material Pescaria rendeu hoje Deu bastante papaterra Bastante Enxovinha, né? Bagre Muito bom Bagre Devolvemos bagre tudo Devolvemos aquele último peixe Que a gente não sabe o que é E Até a próxima Quem não se inscreveu Se inscreve Deixa o like Não custa nada, pessoal Dá uma força aí Dá um likezinho pra nós E Vamos embora Vamos pra casa Beleza? Até mais Tchau, tchau 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 Tchau